Fala Torcedor Colorado, aqui é o Campanharo, passando para dizer que nos próximos dias já vou estar chegando em Porto Alegre. Chego muito feliz, muito motivado por essa nova oportunidade na minha carreira, oportunidade de estar voltando ao meu estado, nesse grande clube que é o Internacional. Então, sei da responsabilidade que é vestir essa camisa, mas eu creio que com muito trabalho, com muita dedicação, a gente vai conseguir os objetivos que a gente tem no ano. Tá bom? Um abração a todos e a gente se vê em breve.